Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos Senhor pela oportunidade que estamos tendo de juntos ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que possamos, em assimilando as lições da tarde, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Graças a Deus e que assim seja. Bem queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje é uma daquelas tardes de terça-feira que eu penso sempre, o que eu vou falar para aquela gente? Já que vocês sabem, já sabem tudo, já sabem tudo. Nós já sabemos tudo. A gente fica às vezes muito atrás de alguma coisa que marque o nosso contato com Deus. Tem pessoas que usam velas, outros usam defumadores, outros usam altares, outros usam imagens, outros se prostram, crucifixos, outros usam figas, outros usam iso, outros usam aquilo. E no fundo, no fundo, isso é uma falta de informação como o Espiritismo traz. É a falta da informação que o Espiritismo traz. Que nós só nos conectamos com Deus e nós só damos certo na encarnação, na vida, se nós nos desprendermos disso tudo. Nós temos que exercitar o desprendimento de qualquer coisa material que a que nós nos coloquemos em dependência para nós estarmos em contato com a espiritualidade, com Deus. Nós somos Espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados. E os Espíritos que estão desencarnados estão ao nosso redor, estão em toda parte do universo, de acordo com as suas tendências, com as suas ideias, com as suas vocações. Por isso eu digo para vocês, não tenham medo de morrer e ir para um lugar tenebroso. Ninguém vai para lugar nenhum tenebroso, a não ser que queira. Quem de vocês iria sair daqui agora para ir para a desembocadura do esgoto no rio e entrar ali para dentro e ficar ali no esgoto do rio, onde passam todas as impurezas da cidade? Ninguém. Nós vamos para onde nós tivermos tendências de ir. Nós gostamos de confusão, bagunça, fofoca, intriga, briga. Aí nós vamos procurar um lugar onde haja isso. Então, a nossa condução, encarnados ou desencarnados, ela vai sempre depender do nosso pensamento, do nosso sentimento. Independentemente de nós estarmos vestidos com uma roupa de padre, uma roupa de freira, uma roupa de pastor, uma roupa de qualquer coisa. Independentemente de nós estarmos todos ornamentados com figas, crucifixos, imagens, isso e aquilo, porque a finalidade do espiritismo é vir esclarecer não aos espíritas, mas esclarecer à humanidade que nós somos espíritos e estamos apenas no corpo, mas num universo cheio de espíritos como nós, cheio de almas como nós, que se agrupam ou se afastam segundo os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quem tem sentimentos calmos, tranquilos, pacíficos, pensamentos bons, vai se agrupar com quem também tem esse tipo de pensamento. Sem odiar os outros, sem que haja uma repulsa sistemática. A gente não frequenta determinados ambientes porque julga inconveniente. Mas nós, por isso, não odiamos as pessoas que frequentam. Quem está fazendo práticas que não são as práticas segundo os esclarecimentos da doutrina espírita, não está condenado por isso, não está perdido por isso, nunca. Nós todos somos filhos de Deus, amados de Deus. Temos um tratamento igual. As regras para os criminosos, para os pecadores, são as mesmas regras para os santos, para os virtuosos. As regras de Deus são de justiça, de amor, de igualdade. Agora, nos é dado o direito de nós pensarmos diferente, de nós agirmos diferente. Nós temos plena liberdade. É isso que nos dá o valor da vitória, o valor do progresso. Porque o nosso progresso, ele só depende de nós. Ele não depende dos semelhantes, ele só depende de nós. Então, essa dependência pessoal para progredir é que nos garante a glória de vencermos e de sermos classificados como confiáveis de Deus para irmos para mundos melhores, onde nós teremos a felicidade que todos buscamos. Todos nós queremos ser felizes, todos. Os criminosos, antes de enfrentar a polícia, quando eles assaltam um banco numa cidadezinha dessas aí do interior do Brasil, lá para o Nordeste, agora estão pegando a cidade pequenininha, vão lá, tem lá uma agênciazinha do Bradesco, eles sapecam, chegam lá armados até os dentes numa caminhonete, apanham lá uns três ou quatro da cidade para servir de escudo, de refém, e apanham o dinheiro todo, roubam aquilo tudo e fogem atirando. Nenhum deles está fazendo aquilo ali para ser preso e espancado pela polícia, nenhum deles. Todos estão ali, os assaltantes, aqueles que vão lá roubar, todos estão ali buscando um meio de serem felizes, de terem felicidade, de terem conforto. Tanto que quando esses grandes caciques aí, esses grandes chefes de quadrilha são presos, eles não são presos numa casinha humilde, de sapê, lá no alto morro, onde eles estão plantando milho no quintal, criando galinha, nada. Eles são presos naqueles hotéis de luxo no Nordeste, ou no interior mesmo de Goiás, naqueles risotes, aquelas coisas paradisíacas, maravilhosas. Eles roubam, eles são desonestos com a intenção de conquistar a alegria, a felicidade, tudo de bom. Então, o meio, o caminho, o mecanismo é que é diferente para conquistar a mesma coisa que é a felicidade. Só que o que todas as religiões vêm ensinar, isso todas ensinam, mas como nem todas têm um conteúdo que convence, o pessoal larga isso para lá e vão partir para resolver direto por nossa conta. Mas todas as religiões sempre ensinaram que a paz e a verdadeira felicidade, elas estão na humildade, na simplicidade. Elas estão para as pessoas que se afastam completamente dessas bobagens, dessas coisas mundanas, dessas coisas materiais, que não vão trazer felicidade, podem trazer alegria por algum tempo, alegria momentânea, mas não trazem a felicidade, a verdadeira felicidade. Tivemos aí a morte da Hebe essa semana, esse final de semana. Uma mulher rica, poderosa, famosa, adorava joias e etc. Eu garanto para vocês que a Hebe não levou nada dela, do que ela tinha. Ela só levou o que ela era ou o que ela é. Se ela se resolveu como alma, como espírito, se ela soube ter sem se escravizar ao que tinha, ela está livrezinha disso, livrezinha disso. Agora, se ela está apegada ainda àquelas joias que deixou no cofre, ela está lá, na porta do cofre, está lá na casa dela, para vigiar aquilo, para ver como é que vai ser. E tentando ainda solucionar sem ter resultados. Veja, a Hebe foi para um lugar ruim ou foi... Não, vai para o lugar que ela está. Nós criamos os nossos lugares. Eu não disse para vocês, e vou repetir, ninguém vai para o inferno ou vai para o céu. A gente já está num ou no outro. O indivíduo sempre está num ou no outro. Ninguém vai. Por isso que eu digo, vocês não vão ser levados daqui, se morrerem agora, se nós todos morremos, mas não se levar para um lugar horrível, onde nós fôssemos sofrer. Por quê? Ah, porque vocês têm erros, defeitos? Sim, mas nós aqui todos, com esses mesmos erros e defeitos, não estamos sendo torturados, não estamos em lugares tenebrosos, cheios de lama, de lodo, não estamos sendo espetados, fisgados, torrados. Não! Então, vejam, desmistifiquemos as nossas cabecinhas, limpemos as nossas cabecinhas, com relação ao medo da morte. A vida é mais temerosa do que a própria morte, porque na morte nós nos livramos dessas influências do mundo, materiais, grosseiras. Com a morte nós nos livramos dessas influências. Agora, se nós não somos muito apegados a essas influências, nós vamos sofrer as consequências disso. Agora, por que nós somos tão apegados à matéria? Porque nós, espíritos em evolução, nós ainda estamos numa escala, vamos colocar, de 1 a 10, nós estamos no 3. Exemplo, nós estamos no 3. Se nós estamos no 3, nós estamos mais próximos do 0 do que do 10. Então, nós sofremos mais a influência de baixo do que a de cima. A de cima nós ainda vamos conquistar. A de baixo, não. A de baixo já faz parte da gente. Por exemplo, nós temos que nos manter, nós temos que nos nutrir, nós temos que nos vestir, nós temos que morar, nós temos que nos conduzir, ter meios de condução. Então, isso tudo, veja, nós temos, nós temos. Esse nós temos, cabe a nós correr atrás para ter, para satisfazer essa exigência. Nós temos que comer para manter o corpo vivo. Mas esse comer não deva ser além do necessário. Mas a gente come muito além do necessário, claro. Por isso que uma boa parte das pessoas são gordas, porque comem além do que deviam comer. Não é? O que é um crime. É uma falta ainda de domínio sobre essa influência da matéria que o Espírito está exercendo, sendo testado. Tem gente também que para de comer. E aí também é complicado. Não está suprindo o necessário. Mas normalmente, a gente não se satisfaz com o necessário. A gente sempre ultrapassa os limites do necessário. E é quando aí a gente começa a errar. Quando aí a gente começa a dar mais corda para o que está para baixo do que para o que está para cima. Os graus de cima nos recomendam, nos chamam ao desligamento de baixo. Os graus de cima nos puxam para cima. e os de baixo estão nos prendendo para baixo. Como nós estamos, como eu disse, de 0 a 10, nós estamos no 3, é mais forte a tendência do 0, 1, 2 e 3 do que do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós somos mais íntimos cá de baixo. Então nós queremos além da conta. Se nós temos uma casa, nós queremos duas. Nós temos duas, porque não uma na praia, 3. Nós temos uma na praia, porque não uma na floresta, no campo, aí 4. Aí nós temos uma na praia, na floresta, e se a gente quisesse, por exemplo, uma cidade grande, então nós temos que ter uma cidade grande. Aí a gente começa a dar cordas, bobagens, desses graus de baixo. E vamos nos apegando, nos apegando, cada vez querendo mais, e mais, e mais. é a expressão do maior mal que nos aflige no planeta, como humanidade. É o egoísmo. É o egoísmo. É nós pensarmos mais em nós, em nós, e depois então é que a gente pensa em nós. Só para depois então pensar em nós de novo. Só pensamos em nós. Eu vou repetir a pergunta que eu nunca fiz aqui, vocês disseram o contrário. Quem pensou em mim hoje, 9 horas da manhã? Pô, ninguém. Ninguém. Nem mais ou menos. Ninguém pensou em mim hoje, 9 horas da manhã. Mas, eu me vingo de vocês todos, dizendo que eu também não pensei em vocês, às 9 horas da manhã. Não é? Mas por outro lado, quem de vocês se esqueceu, às 9 horas da manhã? Quem estava fora de si, 9 horas da manhã? Ninguém. Todos nós, às 9 horas da manhã, estávamos pensando nos nossos negócios, nos nossos interesses, no que nós queremos, no que nós vamos fazer, no que nós vamos ser, no que nós vamos ter. Onde nós vamos? Como é que nós vamos? O que é que nós vamos vestir? O que é que nós vamos comer? Olha só. Então, isso é uma carga muito forte, realmente, para o Espírito encarnado. É por isso que a gente é muito egoísta. A gente só pensa em nós, porque nós estamos conosco, às 24 horas do dia. A cada segundo, você está com você. Você não consegue sair fora de si. Não consegue. Até dormindo, você tem problema sonhando. Não consegue. Vejam, Então, olha a essência, o início da coisa. É nisso. É em nós sermos nós. Mas o que as religiões vêm ensinar? De um modo geral, todas elas vêm dizer assim, afastem-se das coisas materiais, não se apeguem, não sejam escravos da matéria. Nós precisamos da matéria, sim, mas não devemos nos escravizar à matéria, porque a matéria nos mantém presos ao mundo, ao planeta inferior. Para nós subirmos a mundos melhores, onde teremos menos dor, menos sofrimento, menos angústia, nós temos que nos desapegar desse. Como é que nós vamos para outros se nós amamos isso? O que é dele? Aqui, já viram aqui, a estantezinha que fizeram, a cantoneira? Coisa linda. Ele estava dentro de uma caixa feia. Mas, se a gente ama loucamente tudo que tem aqui, e a gente quer tudo que tem aqui, nós vamos morrer e ficar aqui, esperando para voltar aqui. Mas, como eu sempre lembro de vocês, a gente quer vir aqui para ser feliz, para ter paz, para ter tudo de bom. Mas não esqueçam que quem vem aqui só vem aqui encarnando no corpo humano. E corpo humano tem artrose, artrite, trombose, asma, reumatismo, bronquite, câncer, desmaio, cálculo renal, gota, e essas coisas todas ruins. Ficar velho. Não adianta esperar remédio, que vão vir curar tudo, isso é bobagem. Você vai tomando essas pílulas para não morrer, para ficar cada vez mais jovem, tomando, tomando. Com 130 anos, você não sabe mais o que vai fazer, não suporta mais isso, porque nós não fomos feitos para durar 100 anos, 200, 300. A tartaruga foi. O urubu foi, disse que só morre de acidente. Mas olha a diferença, por que nós não fomos? Parece que Deus errou. Se botou uma tartaruga que pode durar 200 anos, por que nós duramos 80? Parece que Deus errou. Logo no mais importante do planeta, ele botou. Uma árvore, o baobá, que tem muito na África, no continente africano, é cheio, são árvores lindas, ela tem um troncão embaixo, assim, daquela... Ela dura 5 mil anos. Pô, parece que Deus errou. Por que nós não ficamos 5 mil e a gente mora com 80, 90, não é? 100 anos. Mas vejam, queridos, é porque nós não podemos, como espírito, perder muito tempo num vício só. Porque a gente encarna, vejam, à medida que a gente vai passar de 60 a 70, a gente já está meio cravado nas manias. Nas manias diante de... Ou para bem ou para mal, a gente já está meio naquele rodízio ali que não sai daquilo. se ficar mais 200 anos, a gente vai ficar cada vez piorando mais, cada vez mais agarrado. Então, com 80, tchum, corta. 90, tchum, corta. Ah, que coisa, que tragédia, nada. Sabedoria de Deus. Mais do que isso, já começa a atrapalhar. Sabedoria de Deus. Mas, meu Deus, eu vou perder tudo que eu tenho aqui? Você não tem nada. Você só está usando. Eu não tenho nada. Não adianta ficar lamentando que você vai largar, isso é do planeta. E o dia que isso aqui explodir, isso vira tudo pó, poeira, energia e volta para o universo. E nós estamos fora disso. Nós não somos daqui. Nós só estamos aqui de passagem. Hoje nós estamos aqui, mas nós podemos estar em outro lugar, em outros mundos até, como nós estamos falando. Então, nessas passagens que nós estamos aqui, nós não precisamos mais de 80, 90, quem vai a 100 já está abusando. 100 já está abusando. E pior que fica todo mundo torcendo para a vovó, para o vovô, para a sogra, para o sogro. Poxa, falta só 3 meses para ele completar 100. Aí todo mundo fica torcendo. Ele está na UTI, cheio de tubo, cheio de vareta, cheio de coisa, respirando com a parede, mas faltam só 3 meses para ele completar 100. Fica todo mundo torcendo para ele ficar sendo torturado, só para dizer assim, vovô morreu com 100 anos. Olha que bobagem, que tolice. O centenário está ali se danando todo, se desgraçando todo. Eu já contei isso para vocês, vou repetir, porque tem algum bastante tempo que eu não conto, mas encaixa. Não pensem que eu repito muitas coisas, porque eu repito o Pai Nosso quase todo dia e ainda não faço quase nada do que ele ensina. eu nunca vi ninguém reclamar, poxa, mas vai orar o Pai Nosso de novo? Não, todo mundo diz, ah, mas logo vamos orar o Pai Nosso. É no enterro, é no casamento, é na festa de aniversário, vamos orar o Pai Nosso. Todo mundo, vamos orar o Pai Nosso. Olha, mas vamos repetir o Pai Nosso? Sim. E todo mundo repete, fica todo mundo revoltado no fim, quando acontece alguma coisa desagradável na vida, esquecendo que lá no Pai Nosso falou, seja feita a vossa vontade, aqui assim na Terra como em toda parte do universo. Olha, nós estamos diante da vontade de Deus, morreu o filho, morreu o neto, mas por que não foi eu? Eu estou com 97 anos e ele estava com 18. É porque era a hora dele, você não entendeu, você não diz no Pai Nosso seja feita a vossa vontade e não a minha? Pois bem, está sendo feito e agora você está revoltado, está chorando, está desesperado, por quê? Então, eu vou repetir, o que que eu estava falando que eu disse que ia repetir? Ela me lembrou muito legal, ela falou assim, você falou que ia falar de novo aquela história que você tem repetido, mas o que que é, eu não sei, mas é justamente a história. Ele não falou o que que era, como é que eu vou saber? Alguém pegou a dica, me dá uma dica aí, Márcia. Não, era só alguma coisa que ele comentava sempre, ainda falou assim, dizem que eu repito muito. Mas o que que eu estava falando antes? Aí eu pego. Mas então, ninguém estava prestando atenção? Está. Hein? Olha o teste aí, dá atenção. O que que eu estava falando um pouco antes? Tem alguém que vai lembrar? Hum? Mas isso foi antes, foi depois. Aham. A tartaruga já está mais para trás, olha. A tartaruga já veio mais devagar lá atrás, já ficou para trás, O vovô ia fazer 100 anos, faltava 3 meses, todo entubado, estava nessa área aí. Então, vou falar uma história que eu repito. Não, está bem, a história que eu ia repetir, que eu quero pegar o filho da minha árvore, é essa história. Mas a senhora estava nas últimas, nas últimas que eu falei. Não, foi, repete de novo, por favor. Centenário. É, do centenário das pessoas, que faz força para as pessoas morrerem com 100 anos, que todo mundo fica orgulhoso, que papai, mamãe, vovô, morreu com 100 anos, 110 anos. Sim. É, aí parou e saiu. Não, está bem, está bem, mas o que que eu contei várias, 100 anos? Hein? Não, 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 o pai nosso foi só para dizer que eu repito, é, eu ia repetir, mas a história, a história que me faltou, eu estou testando vocês, eu acho que foi a história que me faltou mesmo. Eu estava falando da idade dos 100 anos, vejam, nós não precisamos mais de 80, mas eu disse que quando morre, morreu com 18, por que que não foi eu? Morreu com 18, porque aquilo ali foi o momento dele, e aí foi quando eu relacionei com o pai nosso, no pai nosso todo mundo se submete a Deus, seja feita a vossa vontade, e quando a vontade de Deus é feita em todas as coisas, porque nós não podemos admitir que Deus perdeu o controle, Deus não perdeu o controle de nada, então tudo que acontece está dentro das determinações de Deus, eu falei esses dias, conversando com uma senhora de 94, por acaso, conversando com a senhora de 94, justamente ela falou, que pena, fulano tem tanto patrimônio, tem tantas fazendas, e no entanto, ele, não lembra, está com Alzheimer, quando ele nasceu, ela estava fazendo 18 anos, no mesmo dia, então ela que acabou criando ele, porque a mãe dele morreu, e ela era a tia, e ela ficou, criou esse menino, esse menino, ela hoje está com 94, então ela estava falando, pois é uma pena, eu sinto tanto, eu choro, às vezes, quando eu lembro dele, eu fico com tanta pena, porque ele tem tudo isso, tem um patrimônio enorme, tem fazendas, tem uma porção de coisas, e ele não sabe de mais nada, ele não lembra, ele não sabe quem é, ele só conhece ela, ela ele lembra bem, ele conhece, mas o resto ele não sabe quem é, e tem tudo, as fazendas estão por aí, muito gado, muita coisa, e não adianta mais nada, ela tem uma pena dele, eu estava falando, conversando com ela sobre isso, sobre essa realidade, que a doutrina espírita nos ensina, e que é sensata, é lógica, está sob a regência, das regras do universo, das regras de Deus, para tudo, para tudo, um oba-obá, essa árvore dura 5 mil anos, mas porque está nos planos, da perfeição, nós 80, porque não precisamos mais de 80, nós vamos voltar em novos corpos, e vamos ter novamente, 5, 10, 15, 30, 70, e vamos ter 80 de novo, e vamos voltar em novos corpos, sempre tendo uma chance, de renovação total, porque nós esquecemos do passado, das vidas passadas, nós esquecemos das vidas passadas, porque se nós fôssemos, uma sequência lúcida, da nossa existência, em várias oportunidades, se nós continuássemos, com tudo que trouxemos, do passado ativo, nós íamos ter, a mesma dificuldade, de modificar, de se transformar, que nós teríamos, se durássemos 300 anos, que normalmente, os nossos vícios, vão se confirmando, e vão se enraizando, na nossa vida, que nós vamos sendo aquilo, até morrer, por isso, o esquecimento, do passado, é um fator, de impulsionar, a alma, para uma nova vida, como você vai sentir, que teve vidas passadas, que teve problemas passados, pelos sintomas do presente, pelos sintomas do presente, quem é muito humilde, no presente, provavelmente, já trouxe, essa conquista, de vidas passadas, quem é muito orgulhoso, foi orgulhoso, também, em vidas passadas, está aí, para se revisar, está aí, para se reciclar, desse passado, que nos acompanha, que somos nós mesmos, quando se fala, em regressão, de memória, não vai levar você, lá, para 10 mil anos, atrás, não, vai dentro de você, colher o que aconteceu, há 10 mil anos atrás, que está registrado em você, então, a regressão de memória, a regressão, a vidas passadas, é tirar da sua consciência, é tirar do seu conteúdo, tudo aquilo que você é, que você viveu, conquistou, em vidas passadas, mas, por que não lembra? Justamente, para que, em cada existência, de 80, 90, comece de novo, e você tenha, novos pais, nova educação, novas igrejas, novos templos, novas amizades, ou as mesmas repetidas, mas também, sem que ninguém lembre, para você reagir, e todas as histórias, todas as filosofias do mundo, as religiões do mundo, observem, que elas sempre tendem, a te mandar para o céu, a te mandar para o bem, a te mandar para a justiça, a te mandar para a civilização, para a melhora, então, é uma renovação, de oportunidade, que a gente está tendo, em cada reencarnação, no planeta, de 80, 90 anos, nesse período, estabelecido, pelo Criador, está na sabedoria, de Deus, nós estamos aqui, abandonados, a Terra, não é um planeta, desmazeladamente, largado, nada, está tudo, nas regras, da inteligência, suprema, de Deus, que é o Criador, e nós devemos raciocinar, para entender Deus, para nos entendermos, para conhecermos melhor, as nossas reações, as nossas funções, no planeta, como eu disse no início, sem precisar de figa, de pendurada no braço, crucifixo pendurado no pescoço, os que fazem isso, repito, os que fazem isso, não estão condenados, é uma maneira de entender, até esse momento, que eles estão passando, mas isso não interfere, na transformação deles, podem estar se transformando, às vezes, mais do que nós, que já entendemos, que não precisa disso, eu dei até uns exemplos, nesse último programa de televisão, eu estava falando sobre isso, que a melhor religião do mundo, é a espírita, não, não é a espírita, a melhor religião do mundo, é aquela que faz homens de bem, disseram os espíritos, para Kardec, qual é a melhor religião do mundo, a que faz homens de bem, agora, para fazer homens de bem, precisa ter conteúdo, conteúdo que convença, o indivíduo a se mudar, que nós não podemos mudar, porque os outros estão mudando, nós temos que mudar, por uma intenção, por uma concepção, por uma decisão nossa, é só nós, nós sofremos até, porque pensamos errado, se nós formos egoístas, se nós, aliás, egoístas todos nós somos, se nós formos invejosos, nós vamos ter, o sofrimento, que a inveja produz, quando o vizinho lá, pintou a casa, e a gente de binóculo, olhando, a gente começa a se torturar, porque ele pintou a casa, trocou o carro, então, e meu Deus, a gente olha para o carro na garagem, às vezes é até um carro, que tem um ou dois anos de uso, mas já acha velho, tem gente aí, trocando carro, com 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, já está velho, porque já, a mulher já exige o mais novo, é um com um teto solar, com um teto lunar, é um que abre a porta, automaticamente, quando o carro para, é um que levanta, não sei o que, abaixa, não sei o que, tem geladeira, tem televisão, tem videocassete, tem uma verdadeira sala de visita, andando com quatro rodas, são bobagens, são tudo bobagens, mas vejam bem, está acessível a nós, nós podemos ter, nós podemos correr atrás, podemos ficar, então nós vamos sofrer, por aquilo que nós somos, por aquilo que os outros são, nós somos invejosos, nós vamos sofrer pela inveja, quem não é invejoso, está nem aí, pintou a casa, ou ficou até bonito, mas uma característica de quem não tem inveja, é quando vai visitar alguém, e acha que a casa dele é bonita, não elogiar, se não elogiou, ficou com inveja, se não elogiou, o cara que não elogia as coisas que você tem, ele está com inveja, normalmente está com inveja, porque tem até aqueles que elogiam, sem estar achando muito bonito, mas para agradar a pessoa, para fazer uma caridade para ela, às vezes ela pintou a parede roxo, e botou uma faixa amarela, assim no meio, na sala, ela falou, pô, ficou bonito, não ficou bem bonito não, mas para um gesto de caridade, para a dona da casa, ela falou, esse roxo combinou bem, com essa faixa amarela, ficou igual um caixão, aqueles caixões antigos, ficou bom, ficou bonito, você gostou, que bom, a pessoa fica até feliz, mas quem não elogia, normalmente está com inveja, tem inveja, fica, eu queria um desse para mim, eu vou fazer lá em casa igual, esses defeitos são da onde? São do cachorro? São da galinha? Não, são o nosso, mas por quê? Porque nós, que estamos aqui, para nos conhecer cada vez melhor, e nos modificarmos, em relação à sociedade, nós ficamos entrando na onda, no conto vigário, ou seja, naquelas contas que vão nos iludindo, nos enchendo de gás, naqueles erros que nós estamos cometendo, sem tomar uma atitude para mudar, sem tomar uma atitude para mudar, eu vejo essas campanhas aí, nós estamos na época de eleição, essa época primaveril, essa época feliz, essa época de tudo coisas boas, eu tenho pena, eu vou morrer agora há pouco tempo, então, o máximo aí, uns 5, 10 anos, já estou com 67, mais 5, 72, muito mais não, 10 anos, bota 10 anos para ficar confortável, não precisar me preocupar com isso agora, mas pode ser 10 minutos, eu lembro, e vou repetir aqui para vocês, o Ezio aqui, eu fiz uma palestra do lado de lá, o Ezio aqui, ele falou assim, eu posso morrer hoje, que eu estou tranquilo, o Ezio, falando aqui, ele estava profetizando, quando eu cheguei em casa, eu tive a notícia, o Ezio morreu, o que? o Ezio morreu, o que? o Ezio morreu, viu? o Ezio morreu, lembra, Magui, não sei se você viu essa reunião, ele chega aqui falando, olha que bacana, o Ezio estava com medo? não, não, é aquilo que eu já no início da reunião, eu tentei limpar as nossas cabecinhas, não tenhamos medo de morte, isso é bobagem, isso vai acontecer, quando não importa, agora, o que nós temos que fazer, para sair desse momento, da melhor forma possível, e isso devemos nos preocupar, esse é o motivo da nossa reunião, nós ficamos futucando isso, o que nós temos que fazer, e nós estamos no início daquela tese, nós temos que nos desapegar das coisas que nos prendem aqui, das coisas materiais, nós temos que saber que o meu filho não é meu filho, seu filho, a sua filha não é sua filha, filhos somos de Deus, estamos juntos, em determinado momento nós vamos nos separar, nós vamos voltar para a dimensão de onde nós viemos, e assim como nós nos encontramos aqui, nós nos reencontramos lá, isso é da natureza, o afeto, o carinho, o amor que nos aproximam aqui, é o mesmo afeto, carinho e amor que vai continuar nos aproximando lá, então ninguém fica muito tempo separado uns dos outros não, a encarnação de 80 anos, volto a dizer, ela é um relâmpago na eternidade, os espíritos disseram para Kardec, que 100 anos nossos aqui no mundo, corresponde a um relâmpago na espiritualidade, então cada encarnação nossa aqui, corresponde a um relâmpago na nossa vida, nós temos uma eternidade pela frente, e esse reencontro faz parte de Deus, da bondade de Deus, em não separar as pessoas que se amam, as criaturas que se aproximam pelo afeto, pelo carinho, pela semelhança de gosto, de ação, então nós estamos aí chegando, nós estamos, domingo que vem, nós vamos ter uma votação, uma eleição, que a gente deve analisar, nós não podemos deixar de falar, à luz da doutrina espírita, espírita, por exemplo, não entra em campanhas de anular voto, espírita, por exemplo, tem que entender, que a votação, a eleição, é um processo democrático, em que cada um escolhe, quem vai administrar, o dinheiro público, o patrimônio público, em benefício de todos, o espírita tem que ter esse esclarecimento, de que assim que nós estamos aqui de passagem, compondo sociedade, nós temos que cumprir, com as obrigações, mais virtuosas, e mais saudáveis, desse comportamento, dessa vida social, então a eleição, que eu disse, que eu tenho pena, de morrer agora, dentro dos próximos 10 anos, porque eu não vou pegar, esse paraíso, que vão fazer aí, que estão prometendo, a partir de janeiro, estão todos os problemas resolvidos, isso é uma maravilha, uma maravilha, eu se não estiver doente, lá para o dia 10, 15 de janeiro, eu vou tentar ficar doente, para ir me internar, no Rau, acertar, vai ser uma maravilha, tudo resolvido, talvez eu seja visitado, até pelo governador, vejam bem, nós fazemos parte disso, nós sabemos, que são os governantes, que podem dar conforto, que podem dar segurança, que podem dar educação, ou que podem não dar nada disso, e ainda tirar o pouco que tem, não são os governantes, então, a luz da doutrina espírita, que mostra as nossas responsabilidades, como espíritos encarnados, num processo de aprendizado, para mundos melhores, mostra que nós não somos daqui, mostra que nós temos que nos desapegar, dos nossos interesses pessoais, aqueles interesses do ter, porque nós pensamos em nós, a cada segundo da nossa vida, nós estamos com nós mesmos, a cada respiro do nosso corpo, então, nós temos que entender, que para nós melhorarmos, o nosso grupo, o nosso convívio, para nós aliviarmos o sofrimento, dos nossos irmãos, nós temos que participar, ativa e efetivamente, de uma forma inteligente, e desprendida, de uma forma inteligente, e desprendida, eu fui procurado, por exemplo, por um, umas pessoas, que disseram assim, não, vamos votar em fulano, e ciclano, porque eles vão ajudar, a nossa classe, a nossa categoria, profissional, não serve, esse é o tipo de convite, e de ação, que não serve, vamos votar no fulano, ou na fulana, porque eles vão ajudar, os espíritas, não serve, esse tipo de pedido, não serve, você tem que votar, em fulano, ou ciclano, ou beltrano, de acordo com a sua análise, convencido, de que aquela criatura, vai ser boa, para todo mundo, eu já aprendi isso, em parte, eu já aprendi, eu por exemplo, há 20 anos, eu tinha muita dificuldade, de perdoar, hoje por causa do espiritismo, eu perdoo mais fácil, eu há 20 anos, me aborrecia, e ficava 10, 15, 20 dias, aborrecido, ou 10 anos, hoje eu até, me aborreço, às vezes, mas posso ficar algumas horas, e eu já conseguia, às vezes, até ficar alguns minutos, e passar logo por cima, e pedir desculpa, e abraçar, o problema, e resolver o problema, porque eu aprendo, eu tenho tentado aprender, com a doutrina espírita, então, quando o pedido, é para beneficiar, a você, a mim, ao meu grupo, a minha profissão, a minha isso, ao meu bairro, não serve, eu estou dizendo, que eu já aprendi, porque telefonava lá para casa, fazendo uma pesquisa, eu só pode responder, eu só tenho um minuto, para atender a gente, falei, posso, vamos lá, ela falou, qual o bairro do senhor, quais os problemas, que tem o bairro do senhor, eu falei, meu bairro, ela falou, é, eu falei, meu bairro, não tem problema, ela falou, não tem problema, o senhor mora onde, eu falei, eu moro no PNC, ela falou, e não tem problema, eu falei, minha filha, você mora onde, ela falou, aqui em Friburgo, eu falei, então, nós vamos conversar, de igual para igual, você conhece, conselheiro, Duas Pedras, Campo do Coelho, São Geraldo, Três Irmãos, Floresta, Vila Nova, Vilagem, você conhece, Dingling, você conhece tudo, então, você acha que nós aqui, eu aqui no PNC, tenho problema, eu não, no meu bairro, não tem problema, se for olhar, a luz dos bairros, das cidadezinhas, da Alemanha, da França, da Suíça, da Inglaterra, aí tem, aí tem problema, problema, mas se olhar a luz de Friburgo, dos nossos irmãos, dos friburguenses, eu não posso dizer que o meu bairro tem problema, tem alguns buracos na rua, a luz da Suíça, eu vou ver que tem alguns buracos, a Suíça aqui, Suíça é queijo, pode pensar queijo, Suíça, mas a luz da França, da Inglaterra, a minha rua tem ondulações, tem alguns buracos, aquele asfalto jogado por cima do paralelo, está soltando, tem lugar todo descascado, mas isso não é problema, vai lá no Três Irmãos, vai lá no São Geraldo, vai lá no Campo do Coelho, você olha o que é problema, aí eu quero um prefeito, ou eu quero um vereador, para atender o meu bairro? Nunca, eu quero um prefeito, um vereador, que vá atender a minha profissão? Nunca, e isso eu já aprendi com a doutrina espírita, e acredito que vocês também estejam aprendendo isso, nós temos que exercitar isso agora, na hora do voto, agora, na hora da eleição, o voto é uma alavanca de caridade, é uma alavanca, que nós não podemos abrir mão dela, para ajudar a resolver os problemas de todos, eu não posso votar, porque vai calçar a minha rua, ou vai asfaltar a estrada do meu sítio, eu tenho que votar, para resolver o problema da minha cidade, problema dos meus irmãos, de todos nós, se for bom para mim, e não for bom para o resto, não é bom, tem que ser bom para todo mundo, ou mais ou menos para todo mundo, e nunca excelente para 10%, e péssimo para 90%, então eu tenho que discordar do pessoal, quando eles me pedem, não porque a pessoa vai fazer isso ou aquilo, e a nossa classe vai ser beneficiada com isso, é esse raio desse egoísmo, que o espiritismo nos chama a atenção, é essa dificuldade que nós temos de mudar as coisas, por causa dos nossos interesses, o egoísmo está caracterizado, por exemplo, de uma forma muito prática, não sei se é essa que eu ia repetir, sim, eu cheguei a qual que eu ia repetir, é do egoísmo, sim, eu trouxe uma notícia aqui agora, que eu recebi lá no meu escritório, secreta, mas eu vou passar para vocês, vocês não contam para ninguém, vai faltar açúcar na cidade, sim, açúcar de adoçar o café, o que vocês vão fazer, vocês vão, quando terminar a reunião, o extra está aberto, o cavalo preto também está aberto, você vai passar lá de carro, e vai comprar todo açúcar que puder, porque vai faltar, e vocês souberam primeiro, eu fui o primeiro a dar a notícia, vocês compram açúcar, e vocês não precisam de tanto açúcar, vão ficar até diabéticos com aquilo, mas vocês vão comprar tudo, porque vai faltar, vai faltar, e você vai correndo comprar, antes que lá eles saibam, e digam assim, cada um só pode levar um pacote, e isso é que é perigoso, então vai correndo para comprar tudo, compra tudo, vai faltar água na sua rua, o que você faz, tudo que tem boca e fundo, você tapa o fundo e enche, tudo, tanque, vaso de planta, tudo, enche, porque vai faltar água, mas peraí, o pessoal que mora lá para cima, não, mas vai faltar água, sim, mas se você banhar toda ela aqui embaixo, ela não vai não, mas vai faltar, eu preciso de água, você não precisa de tanta água, e se você tiver que se sacrificar, se você ao invés de encher a caixa de mil, enche duzentos, e deixa mais oitocentos, para ser distribuído para os outros, essa é a dificuldade que nós temos, agora nós temos que fazer isso, para o pessoal da igreja ver, para o pessoal do centro ver, não, nós temos que fazer isso para nós, por nós mesmo, somos nós, como nós mesmo, então olha, a expressão do egoísmo é essa, é a nossa sobrevivência, nós queremos tudo para nós, porque nós temos que nos garantir demais, se eu dissesse assim, quanto vocês querem ganhar? Ah, eu dou, para não ficarem em dúvida, eu vou dar assim, cinco mil, dez mil, ou doze mil, quanto vocês querem ganhar? Eu estou na dúvida, você está rindo, não é? Claro que é doze mil, eu vou falar, então muito bem, pronto, fazer um milagre, todos estão aí já, lá com o contra-chequezinho marcado, doze mil para todos, eu vou embora, daqui um ano eu volto, estão satisfeitos com doze? Eu tenho aqui uma proposta, continue com doze, quinze, vinte ou vinte e cinco? Quanto vocês querem ganhar? Eu não preciso esperar a resposta, vou lá e marco, não, todo mundo vinte e cinco, e se eu vier de ano em ano, vocês vão passando para cem, quinhentos, um milhão, dez milhão, até morrer, isso é egoísmo, isso é egoísmo, para que você precisa de tudo isso? Para que você precisa de tudo isso? Tem pessoas que só tem dois pés, mas tem oitenta, cem pares de sapato, para que? É, Magui, eu falei dois, um, eu falei um, mas nós temos dois, um é ir lá, enquanto está lavando, e está usando o outro, eu vi uma entrevista da Cássia Kiss, agora, foi na televisão sábado, foi sábado, na Estrela, não sei se vocês viram, ela falou que o filho dela tem duas calças, jeans, ela abriu assim, tem duas calças jeans, se você analisar bem, para que mais do que duas? Enquanto uma está lavando, você está usando a outra, eu até acho que nós devíamos usar o uniforme, para não se preocupar com que roupa eu vou, com que roupa eu vou, eu faço programa de televisão, então eu fico assim, mas qual camisa que eu fui sábado mesmo, às vezes tem que ver como é que está o programa, para que, ah, foi com essa, porque às vezes eu vou com a mesma, três, quatro vezes se deixar, eu não sei com qual que eu fui, não me interesso por isso, se ela não me cuida, eu fico andando sempre com a mesma coisa, a gente não pode ligar para essas bobagens, são coisas desnecessárias, mas que fazem a nossa infelicidade, que nos apegam e nos prendem ao mundo, então o voto é um momento sagrado, é um momento da caridade máxima que nós podemos fazer, porque se nós fizéssemos só pessoas boas lá, honestas, nos governos, municipal, estadual ou federal, pessoas boas não roubam dinheiro dos outros, da saúde, não rouba dinheiro da habitação, não rouba dinheiro da merenda escolar, pessoas boas e honradas não fazem isso, e não é isso que nós queremos, e isso não seria a solução social, seria, pois bem, está na nossa mão solucionar isso, fazer a nossa parte, mas com esse ensinamento que está aqui, contra o egoísmo nosso, contra os nossos interesses, nós não podemos votar, porque nós vamos ser beneficiados, por que que os corruptos são eleitos? Porque corruptos votam em corruptos, se os homens de bem, como tem alguns aí pouco inteligentes, fazendo uma campanha, anula voto, para acabar, mandar esses políticos embora e acabar com isso, eu te pergunto, e depois vai fazer o que? Ah, anula tudo, acaba com tudo, e depois, como é que vai ser? Vamos fechar e apagar a luz, e sair daqui e ir embora? Não, qual é a solução depois? A solução é o voto, não votar é se apovardar, não votar é querer achar que é responsabilidade e culpa dos outros, então ninguém pode, espírita não se omite, espírita pode votar errado, mas vota, escolhe, o processo democrático, como eu disse no programa, é cristão, é divino, o processo democrático, cada um escolhe o governo que vai ter, por isso cada um tem o governo que merece, cada povo tem o governo que merece, é uma escolha sagrada, e é uma escolha através da qual, nós podemos mudar o panorama da sociedade, nós podemos levar alento, conforto, nós podemos levar consolo e atendimento, aos nossos irmãos que tem muito menos que a gente, que não tem nada, que estão passando necessidade, isso não é caridade? nós vamos deixar que os governantes infernizem a sociedade, para a gente ficar distribuindo sopa de noite, para o pessoal que não tem emprego, para a gente fazer enxovalzinho, para o pessoal que está abandonado, pô, isso é burrice, está aí a oportunidade, democracia, muita gente morreu, para garantir esse direito da gente votar, da sociedade escolher, e no entanto a sociedade, às vezes, como eu estou falando isso, em função até da campanha, de voto nulo, de voto em branco, não façam isso, eu disse, nós vamos ser tão puritanos, não tem ninguém, ninguém presta, se ninguém presta, se candidate você, assuma a responsabilidade, ninguém presta, mas você não acredita em você mesmo? ou você está se incluindo nos que não prestam? Então, nós temos que assumir, em 320 e poucos candidatos a vereador, se não tem um, você possa confiar? Tem até candidato aqui, que frequenta o centro de escrita friburguense, estive com ele na rua ainda agora, está fazendo campanha, falei, corre atrás, quem tem princípios da doutrina espírita, tem chance de fazer, ser honesto, honrado, porque sabe, através da reencarnação, que no que errar vai pagar, é a diferença para as outras religiões, que apresentam Jesus como salvador, você erra, 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 e no final, esse cabo Bruno, que foi assassinado agora, semana passada, matou 50, agora era pastor, e a mulher dele disse que está no braço de Jesus, será? Os pedimos que não, claro que não, só se já se acertou com a vida, mas e as pessoas que ele matou, que não tiveram tempo de ir para a igreja nenhuma, e se converter, e se transformar, não era o filho de Deus, às vezes matou um seito com 17, 18 anos, era um bandido, era, mas igual a ele, mas ele foi salvo, porque foi para a igreja, foi pastor, e aquele que ele matou, não deu chance nenhuma para ele, não teve oportunidade de ir para a igreja nenhuma, de ser pastor, de ser nada, e foi para o inferno, porque morreu o criminoso, olha a justiça pessoal, da reencarnação, olha o ensinamento espírita, como resolve o problema do mundo, resolve o problema da sociedade, resolve o nosso problema, porque nós não vamos transformar o mundo em espírita, não, mas nós estamos aqui para aprender isso, e para resolver o problema nosso, está resolvido, nós vamos é passar isso para frente, para ajudar a resolver o dos outros, para que os outros tenham uma opção, eu nunca chamo ninguém para o espiritismo, nós sempre tivemos vários funcionários, várias pessoas que trabalhavam para a gente, como temos até hoje, mais de 20, nunca chamamos ninguém para o espiritismo, nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, eles, venham ou não se quiserem, e ao contrário, meu discurso com eles, é sempre o discurso de que sejam o melhor possível, sejam bons funcionários para mim, porque aí vocês vão ser bons funcionários para todos, e vão ser bons para vocês mesmo, e vão ser sucesso, e vão ser sucesso, se vocês forem maus funcionários aqui, vocês serão maus funcionários ali, lá, se vocês forem mal varredor aqui, nunca serão bom gerente, ou bom diretor, em lugar nenhum, porque quem é mal varredor, vai ser mal gerente, vai ser mal patrão, vai ser mal em tudo, sempre foi esse o nosso discurso, de promover, de fazer com que realmente cada um se realize, e nós estamos aqui para isso, para se realizar, como um indivíduo, como espírito imortal, como espírito que está aprendendo, com essa revelação espírita para o mundo, de que nós temos que realmente nos desapegar, daquilo que nos atrai, que é a fama, o dinheiro e o poder, porque nós, na escala de 0 a 10, como eu comecei falando, nós estamos aí no 3, 4, nós estamos mais para baixo, do que para cima, então nós como sociedade, somos chamados, a escolher os nossos dirigentes, a escolher os nossos governantes, e nós devemos honrar isso, nós devemos fazer isso com todo carinho, mas sem interesse pessoal, vendo como eu disse para a menina, no meu bairro não tem problema, e por acaso ontem, tem uma, a televisão está veiculando aí, um programa da Com Amor, mostrando os problemas do meu bairro, tem uma vizinha nossa lá, que até a nossa casa foi, apareceu, filmaram na frente da nossa casa, filmaram justamente os buracos, que eu disse que não era problema, mas ela estava meio indignada, olha como isso está, está assim, tem uns buraquinhos, andulações, eu passo de carro ali mais devagar, e tal, vou tranquilo, não quebra nada, tem sim, mas como nós podemos estar azucrinando, para resolver os problemas do meu bairro, tem que resolver os problemas da minha cidade, do meu povo, que é o povo de Friburgo, que são os nossos irmãos mais próximos, vejam, aí foram falar para mim, não, mas fulano vai ser o melhor, porque ele vai proteger, e vai dar um reforço, nas nossas profissões, eu não quis, não quero, não é assim, eu não voto assim, eu não voto por partido, eu voto por pessoa, eu não voto por amigos, eu voto por quem, eu acho que é bom, esse é corajoso, é competente, é honesto, tem que ter honestidade, competência, e coragem, coragem é que falta muito, coragem para romper, inclusive com o sistema, para romper com a caixa, que nos colocam sempre na cabeça, mas deixar de votar, nunca, eu fiz uma recomendação, nesse programa, que essas pessoas, estão revoltadas, e nojadas da política, e nojadas dos políticos, e nojadas da eleição, mudem para Cuba, lá não tem eleição, e lá nós conhecemos, todo mundo feliz e contente, todos são escravos, presos, prisioneiros, dentro de uma ilha, nós nos perdemos lá, e fomos para os lugares, que turista não podia ir, e aí nós vimos, o que nós vimos, só pessoas bonitas, saudáveis, na alegre, tudo pedindo, mendigos, são pobres e miseráveis, o que se faz para fora, é só propaganda, só propaganda, mas é uma escravidão, nos fez chorar, nos emocionou, um povo escravo, dentro do seu próprio país, e se não quiser ir para Cuba, que diz que lá é culpa dos americanos, vá para a Coreia do Norte, onde tem aquele mocinho bonitinho, com a carinha redonda, aquele cabelinho assim, que gosta de Branca de Neve, gosta do Mickey, vocês viram? Vai para lá, lá não tem eleição também, então não precisa fazer campanha de voto nulo, anular a democracia, destruir a democracia, que é isso, que é isso, isso é uma conquista da civilização, é uma conquista do bem, da justiça, e bate com a doutrina espírita, com o ensinamento da doutrina espírita, olha o que Kardec perguntou aqui, aos espíritos, na questão 913, ela já vai ler para mim, olha, sobre os vícios, qual que podemos considerar radical, já dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele se deriva todo o mal, estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos, existe o egoísmo, por mais que lutéis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruída a causa, que todos os vossos esforços, tendam para esse fim, porque nele se encontra, a verdadeira chaga da sociedade, quem nesta vida, quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração, todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo, é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades, foi o que nós falamos aqui o tempo todo, e o egoísmo é o mais difícil de nós resolvermos em nós, porque os nossos interesses são aguçados, pelas nossas inferioridades de queremos possuir, nós queremos possuir, ter, nós queremos um mundo para a gente, nós queremos tudo, nós queremos ser importantes, nós queremos ser bajulados, nós queremos ser olhados como pessoa muito boa, limpemos isso de nós, limpemos isso de nós, nós não estamos aqui para ficar servindo de elogio dos outros, nós estamos aqui para cair na real, eu lembro sempre isso para vocês, nós temos que entender que nós somos normais, nós erramos, nós fazemos o que não devemos, mas nós estamos sendo alertados para nos corrigirmos nisso, quem não se admite errado, dificilmente vai se consertar, que quem se acha certo, quem se acha curado, quem se acha puro, vai ter dificuldade de aprender, a não ser orgulhoso, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, então nós, o espiritismo nos chama muita atenção para isso, nós somos normais, nós temos que admitir que nós somos errados, nós erramos, nós falhamos, nós não vamos sair dessa reunião para fora ali, puros, purificados, nós vamos sair com os mesmos problemas que entramos, mas com mais informações, com mais reflexões, para nós agirmos em causa própria, para nós agirmos na nossa melhora, não adianta nós virmos para cá, fazermos uma palestra sobre a caridade, caridade é um amor, a caridade é isso, que Jesus foi caridoso, isso não é caridade, está bem, você vai ouvir de novo, que você já ouviu uma opção de vezes, e vai sair, vai continuar a mesma coisa, eu sempre chamo a atenção de vocês, nós temos que sair daqui, cada vez mais filósofo, o que é o filósofo, é o que pergunta, é o que questiona, por quê, para quê, como é que é, e nós temos que sair daqui, mais teólogo, ah meu Deus, teólogo, isso não é coisa de igreja, isso não é coisa de Papa, isso não é coisa de Padre, isso não é coisa de Pastor, é coisa de qualquer um, ser teólogo, é ser pensador, estudioso de Deus, Teo, Deus, Logia, Estudo, Estudo de Deus, todos vocês e eu, nós temos que questionar Deus, perguntar sobre Deus, nós mesmos, vocês não tem que perguntar ao presidente do centro, não tem que perguntar ao médium, não tem que perguntar ao padre, perguntem a si próprios, perguntem a Deus, como entidade, como inteligência suprema, saiam daqui desconfiando, saiam daqui querendo saber, perguntando, espiritismo é a única religião que põe todos em guarda contra ele mesmo, levanta a desconfiança contra ele mesmo, aqui está escrito, é preferível que vocês desconfiem de dez verdades, do que vocês aceitarem uma mentira, olha que doutrina, como eu digo muito lá na televisão, olha que escrúpulo, olha que doutrina, você não tem que pagar nada para ser espírita, você não tem que ser submisso a ninguém para ser espírita, você não tem que afinar ficha em lugar nenhum para ser espírita, basta você ter um livro desse que a gente dá aqui para quem não pode comprar, a gente vende 60 parcelas, mas quem não puder pagar em 60 parcelas, sem juros, sem correção, nós damos o livro, então está ao alcance de todo mundo, na televisão eu faço isso, eu divulgo o livro dos Espíritos, o Espiritismo está aqui, só se consegue ser espírita estudando o livro dos Espíritos, está tudo aqui, o livro dos Espíritos tem todo o Espiritismo, nas outras quatro tem o desenvolvimento do que está aqui, então é o livro dos médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis, com mais o livro dos Espíritos, sim, está tudo aqui, então eu divulgo isso lá para que as pessoas conheçam o Espiritismo, não paga nada, não precisa ir a lugar nenhum, e olha, eu tenho feito muitos Espíritas que não vão a centro nenhum, mas que conhecem o Espiritismo, eu tenho um então que é mestre em Espiritismo, conhece isso aqui mais do que eu, e não vem, nunca foi a centro nenhum, conhecer o Espiritismo pelo programa que a gente faz na televisão, o Terceira Revelação, que aliás nós tivemos um elogio da Espanha essa semana, não foi? Teve uma espanhola que eu vou até falar no programa próximo, porque foi muito bonito, ela comparou o programa Dom Quixote lutando contra os moinhos, para a justiça, etc., e fazendo os elogios, olha, na Espanha, esse programa que a gente faz na televisão, passando isso, como a gente passa aqui para vocês, eu passo lá, e às vezes mais firme ainda, isso vai para o mundo inteiro, nós já estamos em mais de 40 países, sendo assistidos, em mais de 40 países, primeiro Brasil, segundo Portugal, terceiro Estados Unidos, quarto Japão, e quinto Itália, e tem até no Marrocos, nós somos assistidos até no Marrocos, passando isso, mas não é para o pessoal vir para o centro de Espírito da Friburguense, não, não é para vir pagar nada, não, é para as pessoas conhecerem, esse é o nosso papel, o papel de vocês também, divulgarem o Espiritismo pelo livro dos Espíritos, passem, empurrem o livro dos Espíritos, conheçam o livro dos Espíritos, que vocês vão ver que consolo, que lógica, que Deus, que mundo, que universo, a gente entende isso, e aí vive sem medo, vive sem temor, vive sabendo o que deva fazer na vida, o que deva fazer na vida, não ficamos mais um minuto aqui iludidos, que nós vamos levar alguma coisa daqui, a não ser o que nós aprendermos, e aperfeiçoarmos, em termos de sentimento, a Hebe só levou o que ela aprendeu, e o que ela consolidou, no seu Espírito, em termos de sentimentos, e que esteja muito bem, segundo o trabalho dela própria, como segundo o trabalho de qualquer um, e encerro dando novo exemplo, repetindo o novo exemplo, dos dois moradores de rua, que acharam 20 mil reais, e devolveram, enquanto tantos políticos, que são eleitos, engravatados, cultos, nobres, vão para lá e roubam o dinheiro da saúde, da merenda escolar, roubam o dinheiro da escola, roubam o dinheiro da segurança, roubam o dinheiro de tudo, dois jogados de rua, pegam 20 mil reais, acham e devolvem, não tiraram nem milzinho, e devolveram 19, não tirou mil para repartir, 500 para cada um não, eles devolveram os 20, e não querem emprego, coisa nenhuma, gratificação, coisa nenhuma, a gestão de rua, já resolveram o problema, como espírito, são dois espíritos evoluídos, dois espíritos elevados, não me digam que não, porque eu provo que sim, eles estão aqui, naquela situação de mendigos, de abandonados, para conquistar o que eles estão provando, que conquistaram, passaram pela prova do abandono, pela prova da humilhação, pela prova do esquecimento, pela prova da miséria, da pobreza, e quando vem a prova da honestidade, para arrematar, eles passaram, na prova da honestidade, quantos nós já ouvimos falar, no nosso meio, pessoas chegando, a raça fosse eu, não devolvia não, pô, 20 mil, achou e achei, ainda tem quem diga, que achado não é roubado, e eu acrescento, quem perdeu é relaxado, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, não é, tem quanta gente, quantas pessoas, quantas pessoas boas, dizem, bom, aí eu não ia devolver, precisando do jeito que eu estou, com o cartão de crédito lá estourado, eu ia acertar isso, ia dar um jeito na minha vida, estava um jeito na minha vida, olha, passaram, espíritos evoluídos, espíritos elevados, por isso a gente olha aqui para a África, a gente olha para a Somália, a gente olha para o Haiti, a gente olha para esses aglomerados de desgraça, aquilo ali é desgraça aos nossos olhos, mas aos olhos da alma, aos olhos da eternidade, aos olhos de Deus, aquilo ali é o estágio último, que aqueles espíritos podem estar fazendo ali, na miséria, na desgraça, no sofrimento, no abandono e passando, observe que quando eles são mostrados, eles normalmente estão sorrindo, eles não estão lá torturados, chorando, blasfemando, não, quando mostram os lugares mais miseráveis, onde aquelas aglomerações miseráveis estão ali, sofrendo coisas horríveis, materiais, eles estão sorrindo, eles estão sorrindo, às vezes um dente só na boca, ou dois, um lado do outro, estão sorrindo, não estão com ódio, não estão com vingança, eles estão passando pelas provas, indo embora para mundos melhores, se aqueles dois fizeram essa prova de honestidade aqui, devolvendo aquele dinheiro, dois espíritos superiores, eles são perfeitamente confiáveis, para ir para mundos melhores, onde o egoísmo deles, já está jogado lá embaixo, e eles lá poderão ser responsáveis, e confiáveis em viver numa sociedade de paz, numa sociedade em que ninguém ambiciona as coisas dos outros, como é que nós vamos pegar um camarada aqui egoísta, um camarada trambiqueiro, e botar num mundo onde não existe isso? Eles seriam uma desgraça lá, então por isso que não vai, fica aqui, mas os que passam aqui, e a miséria, a desgraça e o sofrimento que a gente vê no planeta, com os nossos olhos materiais, o Espiritismo está nos ensinando como avaliar isso, aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, são as últimas provas que esses espíritos estão passando aqui, e serão às vezes das primeiras que os corruptos, que principalmente as pessoas envolvidas na política, vão passar por lá, para aprender lá, aquilo que não conseguiram aprender quando tinham a caneta de ouro na mão, que poderia aliviar o sofrimento e a ordem, ou promover a evolução dos seus irmãos, que dependiam deles, terça-feira quando eu vier aqui, nós já teremos um novo prefeito, que vai ser o nosso prefeito, seja quem for, teremos 21 vereadores, que serão os nossos representantes, sejam eles quem forem, e nós aí a partir de segunda-feira, temos que torcer, para que todos eles sejam o melhor possível, mas serão sempre o reflexo do que o povo acha, se não for o meu candidato, não tem problema, vai ser o meu prefeito a partir de segunda-feira, a partir do dia 1º de 2013, 1º de janeiro, mas que a gente tenha responsabilidade nisso, que a gente não se omita, não tenham medo de errar, ah, mas o meu não foi eleito porque ele é bom, não tem problema, você fez o seu papel, o melhor candidato é o que você achar que deva votar nele, faça isso, mas não se omita, participe disso, porque isso está de acordo com as regras da sociedade, com as regras da civilização, e com os ensinamentos da doutrina espírita, que até em função do que nós temos feito aí, que já há alguns meses eu venho falando sobre isso na televisão, religiões que nunca falaram sobre isso estão falando, do mesmo jeito mais ou menos que nós estamos falando aqui, tem programa de televisão aí, evangelho, protestante, melhor dizendo, histórico, que já estão com discurso diferente, é um discurso afinado, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos assim, que nós temos que viver, que praticar, mas não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que ter responsabilidade conosco mesmo, de fazermos o melhor possível, como nós estamos aprendendo, nós não somos daqui, não vamos levar carro, apartamento, não vamos levar avião, não vamos levar cartão de crédito, não vamos levar dinheiro da poupança, nós só vamos levar o que nós temos por dentro, fruto do que nós fizemos, do que nós exercitamos, do que nós nos esforçamos para fazer, então observe, não votem porque o candidato é bom para você, votem porque o candidato é bom para todo mundo, se vai resolver o meu bairro, não serve para mim, tanto que eu disse, que não tem problema, não tem, fizeram uma matéria lá, e a minha vizinha lá nossa, disse, está tudo abandonado, está tudo arrebentado, olha aqui, não, não, olha, isso não é problema, esse probleminha que tem a gente resolve, agora resolver o problema da nossa cidade, o problema da nossa saúde, o problema da nossa educação, o problema dos nossos rios, o problema das nossas matas, o problema das nossas encostas, é isso que nós precisamos, é ou não é? Nós temos que viver numa cidade feliz para todo mundo, não pode ser uma cidade boa para mim, uma mansão, num lugar lindo, belíssimo, cercado de favela para todos os lados, ninguém ali naquela mansão pode viver em paz e em tranquilidade, tem que ser bom para todo mundo, e se não puder ser ótimo para todo mundo, que seja mais ou menos para todo mundo, mas nós não podemos querer tirar o nosso melhor, e deixar, esquecer do nosso compromisso social, do nosso compromisso com o ambiente, o meio em que nós vivemos, não é? Eu, quando eu disse lá, que corrupto vota em corrupto, se, por exemplo, todo mundo anular o voto, se os homens de bem anularem voto, para não participar desse nojo, os corruptos vão lá e vão eleger os corruptos, que vão mandar na gente, nossos filhos, nossos negros, vão mandar na nossa cidade. A vingança dos que não gostam da política, é serem mandados por aqueles que gostam. Então prestem atenção nisso, sejamos inteligentes, e participemos.